Fala galera, tudo bem? Eu tô meio triste, tô meio pá mano, a real é que eu tô muito, muito pá É... aconteceu uma parada aqui que... mano, sentimento assim de tristeza com raiva É algo, mano, é algo ruim de se contar, né? Eu não posso, não tem o que eu fazer pra ajudar o lesado O lesado já foi lesado aqui, não tem mais o que eu possa fazer Porém, eu posso talvez buscar junto com vocês um ban pro Scammer aqui no caso Vocês vão entender o que eu tô falando E talvez eu possa evitar que isso aconteça com outras pessoas, tá ligado? Uau, que raiva! É foda, mano, gravar um bagulho desse... mano, sei nem o que falar direito, enfim Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu na cronologia correta, tá ligado? Então, ó, há oito dias eu postei esse vídeo aqui, ó, 48 horas de major foram necessárias Nesse vídeo eu falei sobre as AWPs, Souvenir, Desert Hydra, que foram dropadas, né? Até então, com 48 horas de major, e depois de três dias eu postei esse vídeo aqui, ó O inscrito dropou a primeira AWP, Desert Hydra Souvenir, da Imperial E nesse vídeo eu disse que eu já tinha adicionado o inscrito, que eu já estava falando com ele E que eu tinha, sim, interesse em comprar a skin Mas, caso eu decidisse não comprá-la por algum motivo, eu ajudaria a vender a skin Pra evitar, né, que ele tomasse ali algum tipo de scan ou algo do tipo E, enfim, adicionei ele, conversei com ele Eu vou mostrar as conversas pra vocês Não vou estar mostrando nesse vídeo o nome do inscrito, o nick dele na Steam, nada Porque pode ser constrangedor pra ele Isso que aconteceu não deixa de ser constrangedor E o que eu quero aqui não é constranger o cara Eu quero expor a situação, sem citar nomes, pra que sirva de exemplo Porque, sabe o que me dá raiva? Dá a impressão que sempre que eu chego e falo assim Ó, rapaziada, eu vou adicionar um inscrito Eu tenho interesse nessa skin dele Mas, caso eu não venha comprar Eu ajudo o inscrito a vender Vender por um valor justo, para um vendedor confiável E sempre que eu falo isso, sempre que eu trago esse assunto pra vocês Eu sinto que tem um pouco de desconfiança de uma certa galera Como se eu estivesse ali segundo as intenções Como se eu estivesse ali aproveitando da falta de conhecimento do inscrito E talvez, sei lá, de uma possível admiração que o cara tenha por mim Pra eu conseguir aquela skin por muito menos do que vale ou algo do tipo A impressão que dá é que eu não passo a confiança que eu deveria E aí acontece o quê? Acontece essa merda que aconteceu aqui agora Então, deixa eu explicar pra vocês Essas são todas as AWPs Desert Hydra Que foram dropadas até agora Com adesivo da Imperial É uma skin da coleção do Emirates Dá pra ver que é a minha orelha do Brasil Inclusive, tem uma nova aqui Que é uma até melhor daquela que eu havia mostrado pra vocês antes Foi dropada na partida contra a Cloud9 Eu já mandei sua licitação aqui pro cara que dropou Porque eu tenho muito interesse em comprar essa skin Enfim Mas essa skin foi dropada há algumas horas Antes, a melhor Desert Hydra até então Com adesivo da Imperial Era do inscrito Que eu fiz um vídeo lá falando sobre tudo mais Agora dá pra ver que o inventário dele tá zerado Não tem nada Porque ele foi escamado, rapaziada Ele foi escamado, mano Putz, quando eu descobri... Eu descobri agora Fui conversar com ele Eu vi que a AWP não tava mais no inventário dele Eu fui perguntar se ele tinha conseguido vender de boa E aí eu descobri que ele, enfim Tomou o scan Eu vou tá mostrando toda a minha conversa com ele Desde o primeiro dia lá Que eu adicionei tudo mais Parte dessa conversa Vocês já viram Naquele vídeo que eu postei Eu vou mostrar o resto, né? Porque teve muita conversa Depois daquele vídeo Enfim Eu acho importante mostrar essa conversa pra vocês Pra... Mano, caso algum dia Você tenha sido influenciado por algum idiota A achar que eu sou 1% scan Que eu tento me aproveitar 1% que seja De um inscrito que não conheça tanto É o mundo das skins E, sei lá, tenha dropado um item raro Esse vídeo é pra você, mano Pra você parar de ser imbecil Porque se eu quero uma skin Eu vou lá e compro Simples E eu tenho milhões de contatos no mundo inteiro Milhões de sites que me oferecem aquela skin Não tem motivo pra eu fazer esse tipo de coisa E eu posso tá um pouco tiltado Mas é porque eu tive a impressão Inclusive com esse inscrito Mas ele não tem culpa nenhuma De tá passando esse receio De tá passando esse receio pras pessoas Que eu tô ali pra, sei lá, me aproveitar Enfim, vou mostrar a conversa Ó, quinta-feira, 12 do 5 Chamei ele aqui, ó Salve como você tá Dropou hoje essa Alp Irado demais Aí essa conversa vocês já viram Eu perguntei aqui, ó Quantos anos você tem? Posso postar um vídeo sobre a sua Alp E dizer que estamos conversando sobre? Ele disse que tem 20 anos E falou que eu poderia postar Sem problema nenhum Agora a parte da conversa Que vocês não viram até então Ó, na sexta-feira, dia 13 do 5 Acho que vocês não viram, né? Enfim Ele me chamou e disse o seguinte, ó Salve, Rian Passando hoje aqui Só pra te avisar Que recebi uma proposta pela WP Porém, não conheço o cara E não sei se é confiável Aí eu, né Eu cumprimentei de volta E eu falei Você pode me dizer qual foi a proposta? Porque eu posso te ajudar Mesmo que eu não compre Te ajude a vender Para evitar que você sofra algum golpe Sendo a importância que esse dinheiro Pode ter para você e sua família E ele disse aqui Que a oferta foi de 2.2k euros E deu o nome da Steam do cara Eu acho que essa conversa Vocês viram sim, na verdade Que eu fui vestindo esse Foxera Num português Apareceu do nada Sem nada do inventário Eu achei estranho Aí eu fui verificar o perfil Ele agradeceu aqui Por aparecer no vídeo Pô, irmão Maior satisfação Aparecer no seu vídeo Só tem a agradecer, cara Obrigado desde já Mesmo que eu não venha vender pra ti Ou pra algum conhecido seu Serial Muito obrigado mesmo Enfim Aqui eu não respondi ele Sobre o Foxera Eu ignorei o Steam Porque eu respondi sobre esse Foxera No vídeo Tá gravado Mostra aí, editor E queria verificar o perfil do mano E eu farei isso agora Então eu vou ver o perfil do Foxera Já vi aqui, ó É de Portugal De cara você olha assim O perfil do cara e fala Mano, é escanto Tá ligado? Não tá no inventário Carinha de escanto E na verdade Isso não pode não significar Muita coisa não, rapaziada Enfim Voltamos a nos falar no domingo Ele, ó Boa noite Novamente Recebi mais uma proposta De um canadense E foi realmente Muito interessante Quando tiver um tempinho Poderia opinar sobre Agradeço Eu falei, claro Só mandar E ele falou aqui, ó O canadense me viu o seguinte 3.500 dólares Por enquanto Mas na quarta Você pode me dizer Se você terá uma oferta melhor Aí ele falou o nome do cara Era Haruki Abriu o perfil do cara, mano Perfil do mano É a mesma coisa Nenhuma skin inventário Um perfil todo escuro Sabe? Pode de aninho preto e branco Eu falei pra ele, ó Esse cara tá suspeito Isso aqui, ó Esse perfil tá meio estranho E ele tá oferecendo um valor suspeito O cara ofereceu 3.500 dólares LWP Sendo que o preço dessa skin Gira em torno de 3.300 Normalmente as pessoas oferecem 90% 85% do valor do item do buff Aí o cara chega Com o valor do item E mais um overpay Sendo que aquele skin Não tem overpay Float Não tem overpay Pra ser da Imperial Eu gosto da Imperial E eu procuro Mas o que um canadense vai querer Com aquela skin da Imperial? Enfim Ele falou que suspeitou também E ele disse que ia ser Uma proposta de troca também Mas que ele Enfim Ele queria grana Eu falei aqui, ó Perfil estranho Meio macabro Cuidado com links Não clique em nenhum Que te enviem E ele falou Sim, sim Todo o cuidado possível E depois ele chegou Mandou outra mensagem Uma hora depois Falando de uma outra oferta Que ele recebeu Envolvendo o Butterfly Lore Umas luvas aqui E eu vou ser sincero Eu não dei muita atenção Aqui pra ele Aqui em relação a essa proposta Não tive tempo de parar Pra ficar vendo cada item Mas o que eu vejo É que, mano O cara aqui Pegou uma série de itens Esses valores aqui Poderiam até estar corretos Mas Isso não é scan, tá? Isso aqui é tática de trade Pra vocês ficarem ligados Você tem ali Alguns itens Que são caros Mas possuem Uma liquidez baixa Itens que não gera Tanto interesse Em grande parte da comunidade E é difícil de vender É difícil de trocar Então você tenta jogar Pra alguma pessoa Que entende um pouco menos Desse mundo Pra ela aceitar a troca Então realmente Não é scan Mas é o que acontece Eu não respondi ele sobre Enfim A terça-feira ele voltou E me chamou aqui Rian Poderia me informar Se eu consigo retirar Dinheiro de vendas No BitSkins E transferir pra minha conta bancária Tem um cara que me fez Uma proposta E quer fazer negócios Por essa plataforma E eu achei uma proposta Muito interessante pra mim Aí eu chamei ele e falei E aí, mano? Tudo bem? Tem como sim É gringo? Qual foi a oferta? Aí ele falou Que foi uma oferta ótima Mas que não queria entrar em valores Porque prometeu Isso pro cara E falou que o cara Fez uma proposta Pra ele ir pelo inventário todo E eu falei Mano, nesse caso Não consigo te ajudar Só cuidado pra não entrar No BitSkins fake Porque existe um BitSkins fake E você que usa BitSkins Eu não aconselho Usar o BitSkins, tá? Porque é um site gringo É um site viralizado No mundo todo Então as pessoas Já desenvolveram diversos métodos De scan pelo BitSkins Usa o site da BitSkins Que é muito semelhante Lá tem preços melhores E eu não tô fazendo propaganda Eu tô falando Porque é um site brasileiro Que sim, eu sou parceiro Não tem problema nenhum Que é mais seguro E achando você tomar um scan lá É muito menor Que você tomar no BitSkins Não que o BitSkins seja scan Mas existem pessoas No mundo inteiro Já teve site do BitSkins fake Que era tipo BitSkins com um S a mais É bizarro Um S a menos Não lembro agora Mas tome cuidado Ele falou que era um gringo Que ele procurou uns vídeos ali De como sacar o dinheiro Do BitSkins Não entendeu nada Tinha a ver com o cripto E tudo mais Na Dash Skins Você consegue sacar por Pix É mais fácil Enfim E aí eu falei pra ele Eu ainda tenho interesse na Alp Por isso perguntei o valor Ficaria em off E aí ele falou Tá, vou te falar Mas é nosso Ele me ofereceu 4,5k do Alp Livre em todo Eu fiquei muito surpreso Não tem nada a ver, mano Aí ó Se o Ki Eu tava oferecendo 3,5k Já era suspeito Imagina que tava oferecendo 4,5 mil dólares E aí ele falou Fiquei surpreso Foi quando ele me disse Que eu faria pela BitSkins E não por troca direta na Steam Porque me cheirou muito a scan Ou seja Qual foi a tática do Scammer aqui? Ele faz uma proposta boa E de cara já chega assim E fala Fica tranquilo, tá? A gente vai fazer isso pelo BitSkins Então você não vai ser escamado Porque se ele oferece só o valor Quem tá ali Já vai ficar desconfiado Putz É Scammer Quando ele fala Que vai fazer uma plataforma confiável Porque vocês vão ver o que vai acontecer O cara fica mais de boa Foi o que aconteceu aqui Com o mano Eu falei Tá bem alto mesmo Vale a pena vender Sabe como funciona o BitSkins Você põe a Alp Por esse valor E ele compra Qualquer outro modo Que não seja esse É Scammer Porque eu pensei no seguinte O que esse cara Pode estar fazendo com o inscrito Ele quer comprar o inventário todo Então ele não queria comprar Só o WP Ele ofereceu um valor Astronômico Pela WP E mais uns 5 itens Que não davam Esse valor de 4.500 Então ele podia chegar Pro cara e falar assim Vou pagar 4.500 Por 5 itens Anuncia todos Por 500 dólares Que eu vou comprar todos aqui Aí vai lá O cara anuncia todos Por 500 dólares Pra no total Dar 4.500 Sendo que O cara vai lá Entra na plataforma Compra só a WP Por 500 E mano Bloqueia o cara Tal O site vai mandar O site vai mandar Alpe pra ele Porque ela foi anunciada Por esse valor Ele comprou por esse valor Enfim Eu pensei nessa possibilidade Então eu falei pra ele Vende só a WP Por esse valor E depois envio o resto Porque eu pensei Nessa possibilidade Eu falei aqui ó Mano Mas põe o valor total Na Alpe 4.500 Ele pode perder Pra você dividir 4.500 Entre os itens E eu expliquei isso pra ele Dei uma outra proposta Eu falo que vai colocar Só Alpe por 4.000 E dividir os outros itens Em 500 Porque se ele vendesse Só Alpe por 4.000 Eu tava safe Aí ele falou aqui ó Acontece que eu nem tava Querendo vender os outros itens Nem listar Me peguei E depois de alguns minutos Ele mandou Estou decidido Vou vender só a Alpe Vou ver o que ele me diz E ver se Mais ninguém me faz uma oferta Eu não fiz uma oferta até então Porque eu estava esperando A WP liberar Aqui nesse momento A WP não estava liberada ainda Ela ia liberar em um dia Ou então em algumas horas E aí Eu ia fazer a proposta pra ele Eu pedi pra ele ter calma Eu falei que eu ainda tinha interesse Só que hoje Eu cheguei pra ele 17.6 Duas horas atrás Por quê? Porque eu vim aqui no CSGO Float Eu pesquisei por todas AWPs Desert Hydra Que foram dropadas Com adesiva da Imperial Vi que uma melhor que ele Tinha sido dropada Na partida contra Cloud9 E vi que a dele Já não tava mais com ele Tava nesse perfil aqui Com foto do Squirtle Eu cliquei pra ver o histórico Deu pra ver que era realmente Do inscrito Foi passada dele pra esse cara Com a foto do Squirtle E aí eu Mano Beleza Ele vendeu a Alpe Pro cara Ele vendeu a Alpe Pra alguém que ofereceu Ele um valor da hora Se ele não me mandou mensagem Até agora É porque tá tudo safe Deve estar com dinheiro e tudo mais Então Aí eu fui chamar ele E aí Conseguiu vender? Ele me respondeu o seguinte Então Riano Eu fiz os negócios Lá do Beat Skins Só que não aparecem Minhas skins lá no site É normal demorar? Mano Quando eu li isso Eu já entendi tudo Eu já entendi tudo Por que não? Não demora Você colocou a skin Qualquer site A skin vai aparecer lá na hora Não tem essa Não demora um segundo Aceitou a trade E viu a skin Tem que ter aparecido Aí eu falei Não aparece na mesma hora Ele chegou e respondeu Anunciei perto das 13 Até agora nada Antes eu até fiz um teste Anunciei uma MP5 Que tinha no inventário E aquela foi certa E aí eu Entendi já Eu falei Vem aqui Nessa parte da Steam Clique em histórico De propostas recebidas E veja se você não recebeu Uma segunda proposta É bem provável Que alguém tenha se passado Por um bot do Beat Skins E ele respondeu Tem a foto do Beat Skins Eu falei Manda a print E ele veio depois Puta Rian Não tem a foto do Beat Skins Tá aqui ó O cara Mandou a trade pra ele Provavelmente o cara Sincronizou Então enquanto estava conversando Na Steam com ele Chegou e falou assim Põe pra vender agora Quando ele chegou Ele falou Coloquei O cara foi lá Em outra conta Possivelmente Foi esquematizado com alguém Não sei Não importa Mudou toda a conta Pra aparecer um bot do Beat Skins E enviou a troca pra ele E aí ele acaba aceitando A errada Não é à toa Que ali embaixo A proposta do Beat Skins Provavelmente Enfim Chegou também Mas foi cancelado Assim que ele aceitou A do mano Assim que ele aceitou A fake E ele perguntou É golpe? Falei sim Eu ainda falei Mano Você teve muita pressa Ao invés de confiar em mim Agora já era E mano A minha raiva É do Scammer Esse cara não tem raiva nenhuma Eu fico muito Muito, muito, muito triste Porque eu fico pensando Na frustração do mano Tá ligado? Pensa no cara ter dropado um item Um item que ele sabe Que vale ali Sei lá Os seus 10 mil reais Ele fica todo feliz Putz ganhei 10 mil reais Pensa no tanto de pessoa Que ele deve ter contado Isso daí Tá ligado? Tanto Sei lá As vezes o cara chega Pensa mano Vamos inverter a situação Você Você dropou um item no CSGO Um item de 10 mil reais Você fica mal feliz Ah vou vender por 10 mil reais Ganhei 10 mil reais Chega pra sua mãe Ô mãe ganhei 10 mil reais Pra sua irmã Chega pro seu pai Pai ganhei 10 mil reais Vou pagar aquela conta Que você precisava Aí você toma um Scammer Então mano Por isso que eu fico muito, 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 muito triste Eu não posso fazer nada rapaziada Infelizmente eu não posso fazer nada Não sei assim O que eu posso fazer Talvez uma vaquinha Posso me juntar E com outros youtubers Streamers Todo mundo mano Coloca uma grana E a gente dá pra esse cara Pra ajudar ele Mas também ninguém tem culpa disso Tá ligado? A responsabilidade é dele Eu me dispus a ajudar lá no começo Tá ligado? Pra que esse tipo de coisa Não acontecesse Ninguém tem obrigação de nada Caso eu tenha streamers Youtubers que que queiram Sei lá Me ajudar Eu topo Tá ligado? A gente faz isso daí Mas por enquanto A única coisa que eu posso fazer É gravar esse vídeo Pra que vocês não caiam Nesse tipo de golpe Por favor Tomem cuidado mano Nossa aqui no canal Mano Cachorro 1337 Scan O que vai ter de vídeo Ensinando a você Não ser escamado Mano Tem muito vídeo sobre Contando sobre certos Scans que aconteceu Explicando como não cair Então assim Vamos tomar cuidado rapaziada Pelo amor de Deus E outra coisa Vamos denunciar o perfil desse mano Vamos denunciar esse usuário Vou deixar o link No comentário fixado Vocês vêm aqui Denunciar Envolvimento em roubo Fraude E outras atividades maliciosas A skin difícil A skin não volta A skin não volta pro inscrito Infelizmente Mas ele pode tomar um trade ban E aí vai evitar Que ele consiga liquidar Essa skin Ou seja Não vai virar dinheiro pra ele Se ele tomar um ban Em até 7 dias Ele não consegue vender a skin Ela já não vale mais nada E aí meu amigo Esse scan dele não vai ter servido pra nada Porque ele não vai conseguir vender Trocar nem nada Vai acabar a conta dele Ele não vai ter como trocar E vai evitar Que pelo menos nessa conta Ele né Volte a aplicar esse Esse scan Esse roubo em outras pessoas Então a gente vem aqui Roubo de itens ou fraude Enviar essa conta para análise E aqui você escreve Inglês ou português Não sei Vou deixar uma mensagem automática Aí no comentário fixado Também Enfim Pra caso você queira ajudar E se ele tomar um ban Vai ser muito legal Vai ser muito bom E fica de alerta Pra vocês Cachorro Como que eu sei Qual que é a trade correta Primeiro você tem que verificar Se a sua API Não está clonada Coloca aí no YouTube Cachorro1337API Tem um vídeo só sobre isso O scan mais perigoso Que existe Eu explico aqui Como não cair nesse scan Mas resumindo Pra saber se sua API Não está comprometida Vocês vêm aqui Em SteamCommunity.com Barra dev Barra API E aí não pode ter Nenhuma outra API Que não tenha sido você Que colocou Porque aí o cara consegue Cancelar suas trocas E criar outras É mó bizarro E quando você for vender um item Eu vou usar as implacuas Da Dash Skins Então ó Primeiro Checa se é o site Correto Tá ligado Se você ir pelo link Da descrição Por exemplo Você não vai ter erro Aí vamos supor Que eu quero vender um item Eu quero anunciar um item Aqui na Dash Skins Eu venho aqui Seleciono o item Tá ligado Aí eu coloco o valor Que eu quero vender Vamos supor Vou colocar esse item aqui 3.500 reais Ligar proposta de troca Pelo item Ó Agora é um momento Não abre a sua Steam Vem aqui E fica esperando a proposta de troca Não Fica no site Porque o site vai te dar Opção de você abrir A trade correta Direto pelo site Utilize o botão abaixo Para abrir a troca Com segurança Caso o link Entre em uma proposta Inexistente Ou cancelar Recuse todas as propostas Sua chave API Pode estar comprometida Então ó O próprio site já avisa aqui Clica no botão E ele passa ali O ID64 do bot Que vai te enviar A troca E o grupo que o bot tá Então você vem aqui Primeiro Dá aquela verificadinha O bot tá no grupo Dash Skin Bots Segundo Steam D64 Isso daqui não é alterável Não tem como mudar Aí você pode ir lá E aceitar de boa Agora Se você vem aqui Nas propostas de troca Pode ter um outro cara Que vai enviar uma outra igual Com o mesmo nome Então enfim Tomem cuidado Não tem o que fazer Esse tipo de coisa Já aconteceu com o mano Fazer o que? Se vocês toparem Eu posso usar uma vaquinha Pra quem é que é do canal mesmo Ou sei lá Outros streamers Que queiram ajudar Mas não é certeza Que isso vai acontecer Porque enfim Ninguém tem culpa Do que aconteceu Ninguém tem obrigação De ajudar Infelizmente O que eu posso fazer É isso daqui E guys Só lembrando vocês Que esse mês Pra quem utilizar O meu cupom aqui No CSGO.net Cupom LOR Eu vou fazer um sorteio Insano Um sorteio de facas Marble Fates Então já tá garantido Uma M9 Uma Talon E uma Bayonetta Vou pegar uma Butterfly Também Eu só não peguei Esses dois itens ainda Porque eles não tem disponível E aí Porra Se eu for Não quero Vou esperar e pegar essa Então vem aqui no CSGO.net Usa o cupom LOR Qualquer valor que você depositar Já tá safe Pra gente informar Que fica na descrição E tomem cuidado Por favor Não deixem esse tipo de coisa acontecer Tamo junto Guys Eu e eu vou ficando por aqui Fiquem ligados Divulga muito esse vídeo Dá muito like nesse vídeo Pra evitar que esse tipo de coisa aconteça E é isso Tamo junto Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal do CSGO.net Fácil